Então, assim, a gente pesquisava as coisas, tinha um livrão, chamava Index, a gente emitia bilhete na mão. Vocês não têm nem noção do que é isso, assim. Era realmente um trabalho bastante diferente. O acesso a viagens era também muito mais difícil. E aí, é claro, com o advento da internet, eu fui percebendo que as coisas iam mudar. A distribuição dos produtos estava à mão dos clientes. Porque antes, pra você fazer uma viagem, era muito difícil você ligar no hotel, ligar na companhia. Você precisava do agente de viagens pra fazer toda a organização da sua viagem. Seja ela trabalho, lazer, grupo, seja o que for. Percebendo isso, eu fui entendendo que eu precisava me diferenciar. Eu queria, na verdade, a gente queria fazer a diferença na vida das pessoas. Porque isso também é uma característica pessoal minha. Eu saí da psicologia, mas a psicologia não saiu de mim. E com certeza eu vou levá-la pra tudo o que eu fizer, né? Então, por conta disso, eu fui buscar nichos, né? E acabei entrando no nicho de lua de mel. Era um segmento que não existia. Não existia enquanto segmento, né? Que legal. Então, nós somos realmente pioneiros. casamentos, em 2007, a gente participou de uma feira de casamentos bem importante até hoje do Brasil, que é o Casar. É o maior evento de casamentos. Eu fui visitar, em 2006, com uma amiga que ia se casar à feira. Enlouqueci. Uma feira maravilhosa, né? Com todos os fornecedores. Aí, assim, andei a feira na Das Luas. Das Luas super linda, tal. Uma feira de luxo, linda. Olha, olhei, olhei, dei uma volta. Cadê a agência de lua de mel? Não tinha. Tinha tudo, né? Vestido, doce, aliança. A grande maioria viaja, né, gente? E não tinha uma agência especializada. Aquilo me deu um estalo, né? Eu falei, o ano que vem eu estarei aqui expondo. E foi assim que aconteceu. E, na verdade, não nascemos especialistas. Aí, fiz um caminho de nos especializarmos, né? Fomos estudar o mercado, entender, conhecer destinos. Conhecer o modelo de negócios que já era praticado fora do Brasil. Então, nós somos pioneiros mesmo. Abrimos as portas, né, desse segmento. E eu tenho muito orgulho de dizer que é um segmento muito, muito produtivo. Até hoje, né? Que resistiu a todas as crises. Porque essa questão, a indústria do casamento é uma indústria que cresceu muito. Ela é muito forte. E nós introduzimos a Be Happy no mercado de casamentos. Quer dizer, na verdade, a gente introduziu viagem de lua de mel no mercado de casamentos. Porque antes, o casamento acabava na festa. No máximo, numa noite de núpcias, num hotel, etc e tal. E hoje, não dá pra pensar, né, em casamento sem pensar em lua de mel. Então, isso tem um toque no nosso também, né? Que demais. E todos aqueles nomes que eu citei ali no início, né? Como que você captou essas pessoas? Como que foi isso? Então, aí, esse espírito inovador que eu sempre tive, nos levou a ser pioneiros em muitas coisas, né? Então, criamos a primeira revista de lua de mel. Antes do que qualquer editora. A Be Happy tem uma revista própria, feita por jornalistas, tá? Que legal. Então, ela sai anualmente. Entramos nas mídias sociais muito antes do que o nosso segmento. Então, esse olhar adiante, esse olhar fora da bolha, né? Quer dizer, essa questão de estar sempre empreendendo, esse espírito empreendedor, independente do segmento que a gente esteja, eu acho que nos fez nadar sozinhos por um mar, né? Vamos dizer assim, desconhecido. E aí, respondendo, foram as mídias sociais, né? A gente tem um Instagram absolutamente orgânico, que foi construído. A gente entrou no Instagram há exatamente 10 anos atrás, tá? E aí, fomos criando a nossa audiência, construindo a nossa comunidade. Tudo isso que hoje, né? Todo mundo fala que é importante. Que vocês dão curso, que vocês... A gente já faz isso intuitivamente, o que é muito legal, né? Por quê? Sintonizada sempre nesse cliente, né? Olhando sempre pra fora, né? Claro, cuidando, enfim, de toda a parte técnica, claro. Mas assim, sempre muito antenada com o que o mercado tá precisando, a tal da dor do cliente, o que as pessoas precisam. Então, começamos no Instagram. Nosso Instagram, há 10 anos atrás, já foi um Instagram diferente. A gente não coloca um preço, não coloca um pacote, não coloca nada. São fotos e frases de inspiração, que a gente construiu essa comunidade justamente tentando mostrar o que tem de mais lindo do mundo, experiências incríveis. E a gente faz isso há 10 anos, né? Então, a gente já vem fazendo isso há 10 anos. E essas celebridades chegaram pelo Instagram, por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça. E aí, é claro, é um boca a boca, né? O Instagram é o antigo boca a boca, né? Hoje é o arroba, né? A hashtag, mas não deixa de ser, quer dizer, os influencers, os micro-influencers, que hoje se fala muito, né? Não deixa de ser indicações, né? E, claro que, do nosso lado, a gente tem que garantir a nossa entrega, que também é uma entrega diferenciada, né? Nós também criamos um modelo de viagem diferente. Essas fotinhos que todo mundo coloca no quarto, que vocês veem, todo mundo. Eu até me emocionei na Copa. Eu vi que os jogadores da Copa, da Seleção, foram recebidos nos hotéis com as fotos. Eu vi também. Por incrível que pareça, a BiHap foi pioneira em fazer isso. Que demais! E quando o cliente chega no destino, né? No nosso caso, a gente teve uma sacada que foi muito legal, que os noivos normalmente casam no final de semana, né? E casavam, né? De uma forma geral. Aí, antes dessas questões que atrapalharam bastante o mercado, mas de uma certa forma, casam no final de semana e viajam no começo da semana. E postam, e todo mundo posta, e a gente tem um relacionamento também muito próximo com os profissionais do segmento, fotógrafos e tal. Então, a gente pediu uma foto do casal, ou pegava no Instagram, ou pedia para os fotógrafos. E quando o casal viajava na segunda, na terça, já chegava no hotel com aquela foto do casamento que acabou de acontecer no sábado. Super especial. Então, você vê, são detalhes, né? Sim. Que vão fazendo a diferença. Nosso trabalho é um trabalho absolutamente afetivo. Como eu falei para vocês, eu nasci para cuidar de pessoas, né? Esse é o DNA da BiHap. Eu sempre falo para os nossos clientes, a gente não cuida só das viagens. A gente cuida dos viajantes, das pessoas que estão viajando, né? Então, isso é muito bacana. Isso faz uma diferença. Que uma boa tarde tariana, né, Bel? É, exatamente. Extremamente espiritualizada. Que incrível. É, eu acho que tem muito disso, né? Tem muito de um olhar maior, macro, né? Eu sempre tive uma visão, vamos dizer assim, que eu chamo de macro, né? Cuido do meu micro, que é muito importante, né? Porque também, senão, você vai ser uma aquariana, né? Aquela coisa mais, né? Expansiva. É, muito, muito, muito para fora, né? E muito ampla. Então, a gente não pode perder o foco, né? Mas sempre um passo à frente, sempre olhando além e sempre muito atenta à necessidade dos clientes, né?